Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. No vídeo de hoje trago a tequinha que fiz para o concurso 2022. Utilizei cola de silicone, cola quente e cola T6000 da TecBond. O acabamento ficou maravilhoso! E aproveito a oportunidade para convidar você que é artesão, quer se tornar parceiro da TecBond. É só participar do concurso na categoria público aberto para você concorrer a uma vaga e também prêmio em dinheiro. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que ainda dá tempo de você participar. Fique atento com os prazos para postar foto e vídeo nas redes sociais e também para enviar foto da tequinha para a TecBond. Boa sorte, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!